Aí eu comento qual vai ser a minha estratégia, por favor hein galera, quinta-feira vai ter uma live aqui no canal às 9 da noite Opa, PECs tem da mais? Mano Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ Lucas Boss aqui e Domingo com um EP novo do lado do Boss Onde eu vou aqui, colocar um crack do Chelsea no time, jogar um pouquinho, fazer um upgrade É bastante coisa, então já deixem o like aí, se inscrevam aqui no canal e também ativem o sininho Vai vir muito conteúdo top por aí, inclusive algumas reviews E pra hoje eu vou colocar uma meta de mil likes para batermos E se batermos, semana que vem eu farei uma live analisando o time dos inscritos hein Então me ajudem a bater a meta aí Um abraço a todos os membros do canal Sobrinhos do Boss e bora começar Bom, eu fiz algumas coisinhas aqui, porque eu tava jogando bastante Divisões Rivals do 1 contra 1 Tô até com um bom número de copas, daria até pra ser mais, mas como eu tô com pouco tempo, não joguei tanto Mas tô aqui na lendária 3 E na lendária 3, pra eu chegar, eu tive que infelizmente vir aqui na loja e comprar uma das fintas disponíveis Então eu comprei essa finta aqui ó Aqui ó, a finta de mudança de direção E como ela é a finta que eu mais uso e as outras eu acho basicamente inúteis Então eu tô mantendo somente ela como ativa Pro futuro eu ainda penso em comprar talvez uma finta Ah, não tô gostando do vídeo Pro futuro eu ainda penso em comprar uma finta de giro Pra deixar como uma finta principal pra cards que não tem o giro, que é o meu giro favorito E manter essas duas aqui, giro e talvez o mudança de direção, pra mim já é o essencial E eu fiz uma live aqui no canal quinta-feira, onde eu abri muitos packs Abri packs de Elite, que não veio basicamente nada na Abator de Liga Abri packs de Evento Tote e tirei algumas cartinhas que eu já vendi E vou recolher elas agora E também vou mostrar pra vocês aqui ó Vamos aqui em mercado Aqui estão, vocês vão ver já tudo né Vão ver as cartinhas que eu comprei, as cartinhas que eu vendi E vamos lá Eu vendi o Miller, que foi uma carta que eu resgatei em live aqui no canal Eu vendi o Hernandez, que eu peguei naquele pack do Tour de Liga Gerard Moreno em live E o Grealish, eu abri um pack e acabei conseguindo essa cartinha aqui Foi isso que eu vendi, e deu pra recuperar algumas coins E lembra que eu falei que teria duas contratações top? E isso tá aqui galera Tive né, depois de ontem ainda mais Tive contratar aqui a cartinha do Kai Havertz MEI, Over 90, 6 milhõezinhos 4 pontos de perna esquerda, 5 de direita 4 estrelinhas de finta Dedicação média média, armador, chute colocado, trivela Uma ótima carta, que inclusive eu já resgatei ela No último evento, eu peguei essa cartinha aqui E acabei vendendo ele pra ganhar algumas coins E agora estou recomprando ele pelo hype Porque eu simplesmente quero homenagear o craque do Mundial, firmeza? E além disso temos aqui o Barella Que eu quero finalmente também completar meu meio de campo Barella, eu esperava mais a cartinha dele Não achei que tá uma cartinha tão boa Mas eu tô usando até agora o Phil Folder improvisado Então eu precisava contratar o meu campista novo E tá aí então a cartinha dele Pegarei mais cartas ainda lá no Passa Estrela Mas vai demorar um pouquinho ainda Vamos aqui encaixar então a cartinha do Havertz no time E também o outro corno do Barella Mas pra fazer isso, eu vou ter que mais uma vez Trocar de formação E se eu vou trocar de formação Eu vou ter que dar adeus a um dos meus atacantes E aí não tem como né O Lineker, ele tem 3 de finta Embora curta muito o Lineker Ele vai ter que dar espaço para uma outra carta Por enquanto eu vou colocar no Barella aqui Porque afinal ele faz ligação com o Insigne E faria ligação com o Martinez Mas eles não encaixam aqui Então mantém aqui mesmo, vida que segue E tchau Phil Folder E entra aqui a cartinha do Havertz Com o evento TOT vai mudar muita coisa ainda Porém por enquanto já tá excelente Eu vou aqui upar os impulsos E ver até que over chega Uma outra carta do Chelsea que eu peguei E nem mostrei pra vocês Eu peguei o Mount lá no evento Do Passa Estrela E já peguei e já vendi o cara Porque não seria uma carta útil É que ele tinha Ou ele tinha 3 estrelas de finta Ou tinha 3 de perna ruim Eu quero cards que tenham mais do que isso Eu queria upar mais o impulso aqui Deu pau pau o nível do Havertz até o 8 E com isso bati aqui O G99 hein Já começou a me bater a falsa esperança Que eu consigo pegar a gerceia no vídeo de hoje Vamos fazer uma baguncinha aqui Pera aí Vou transferir XP de treino pra algumas cartinhas Eu vou aqui então transferir o treino do Lineker Eu curto bastante o Lineker viu Uma carta que eu gosto muito Eu vou passar o treino dele para o Havertz Vai custar 100 Até que custa carinho né Essa transferência aqui Ave Maria Mas beleza Vai o Havertz aqui para o 92 E tem mais um aqui Que tem umas classes inúteis Eu acho que é o Folden né O Folden eu acho que eu upei ele o nível Então vamos pegar o Folden aqui E passar as classes dele para o Barella Embora as primeiras classes sejam baratas Vamos transferir aqui E já que o Barella está nesse nível Vamos colocar uns jogadores a mais aqui E já dar duas classes nele logo Porque eu quero Vamos lá Mas quem descai Tirando o Escorpião do bolso Beleza Lancei aqui o Barella Para o Over 90 Daria para fazer até mais Eu acho que vou fazer até mais aqui Mas antes Eu vou Recolher aqui algumas coisinhas Começando no Passa Estrela Eu quero ganhar impulsos a mais Que aí se eu upar impulsos Talvez não precise ficar upando a class dos outros Então Pega aí uns impulsitos a mais Cara Se eu pegasse isso aqui hoje ainda Eu abriria alguns packs Mas vai demorar Para completar essa partezinha aqui Próximo vídeo Eu abro alguns packs Aqui no canal Ou não Espera aí Que eu não recolhi as recompensas de hoje Bom Ótimo Eu não recolhi as recompensas de hoje Mas dá até para abrir alguns packs Aqui na live Na live Live Muscando Vai dar para abrir alguns packs aqui E ver se tem alguma carta boa Espera Eu recolhi aqui tudo Aí galera É Pzinho completinho Com mudança Upgrade Vai ter uma gameplay mais curta Mas vai ter também Então ó Vamos bater a meta de mil likezinhos Vocês conseguem Até porque Cartinha do Chelsea Encaixada no time Boa Tá bom Aí ó Beleza Peguei pontuação do passe Dá para pegar mais recompensa aqui Então Agora eu estou com 500 Com 500 Pior que eu consigo pegar mais 100 Consigo não Aqui pega 25 Aqui pega Não consigo pegar 600 Agora não Então vou ser só 3 packs Mas tudo bem Vamos ver o que vai dar Eu acho que vai dar em nada Como não deu em nada Nas lives que eu fiz Mas vai que a sortezinha canta Em É Não vai cantar não Né Mas vai que canta Então vamos abrir mais 2 aqui Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vem coisa decente Animaçãozinha Meu ovo E o último Vai vir nada Né Eu me empolgo muito fácil Para nunca vir nada Vai logo Abre isso aí É uma desgrama A sorte aqui E o Lucas Boss Não combinam No caminho de atacantes Eu já estou atualmente Até aqui ó Caminho de ataque Eu estou até aqui Que é pouco ainda Mas estamos chegando No objetivo Qual que é o objetivo? Messi Meu objetivo aqui É pegar a cartinha do Messi No de meio campista Qual que é o objetivo? Meu objetivo é pegar O Jorginho E talvez se der Eu pego o Kantê Mas a princípio aqui O objetivo é pegar o Jorginho E nos defensores Vamos aguardar Para quando eles vierem Aí eu comento Qual vai ser a minha estratégia Por favor hein galera Quinta-feira Vai ter uma live aqui no canal Às nove da noite Opa Packs tem ainda mais? Ah não é possível Português Atacante Caralho Olha isso Mano Não 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 Por essa Bom Eu não sei nem o que falar mais Mas eu vi sempre o pessoal comentando Eu peguei não sei quem No pack 70 mais E olha aqui quem brotou galera Não 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 Ai Nossa Deu até soadoro Cara Velho Cara Velho Mano Cara Velho E mano Rapaz Cara Inacreditável 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 Que bom Eu não posso reclamar da sorte Mais um pack de over 70 Via um Cristiano Ronaldo Mano Eu tô até meu perdido Que eu ia fazer Até fica meu perdido Deixa eu pegar aqui Uns impulsos a mais Porque agora eu não sei nem se eu Coloco o Ronaldo no meu time Porque o Ronaldo Óbvio É uma carta espetacular Eu não sei se eu Se eu vendo ele Pra ganhar 8 milhões de coins Até porque Talvez pinte aqui o Ronaldo A outra versão Cara Simplesmente Não sei agora o que eu faço E quero muito A sugestão de vocês Caraca Velho Tur de liga Não tem nada pra fazer Peguei uns impulsos a mais Deixa eu ver Com esses impulsos a mais aí Ó Dá pra upar uns impulsos Ó Vamos upar aqui Agilidade Que é o do Sancho Ó Eu peguei alguns impulsos aí E o Gersen Não chegou ainda Deixa eu dar uma Clés a mais aqui também No meu goleirinho Só pra Ver o que vai dar É uma carta Que sai em breve Mas vamos upar aqui É que eu queria bater O G90 hoje Mas eu acho que não vou conseguir não O G90 não O G100 Vou colocar aqui também O Robertson No G90 Olha Ficou linda Viu a cartinha dele No G90 Tô até Pensando Se eu vou trocar ele Pelo Davis Ou vender o Davis Que eu curto muito Esse Robertson aqui E ficou linda a carta Olha Olha que coisa Bonita E aí Eu ponho o Ronaldo No time ou não Velho Ou vendo ele Não sei o que eu faço Sinceramente mesmo Sinceramente E aí Nem vi Como eu upando o Robertson Ali Consegui bater o G100 Então Fechou Vamos encerrar aqui Com a partidinha De duelo de ataque Só pra dar uma brincadinha E eu também nem sei mais O que eu coloco No título do vídeo Porque a princípio O título do vídeo É Contratei uma cartinha Do Chelsea E tal Mas eu não esperava Ficou-se tirar um CR7 Num pack de 70 mais Mano Caramba Mano Tô realmente Surpreso 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 Muito surpreso Que Meu Meu Deus Eu tô fazendo agora Uma coisinha Diferente Agora tá no gráfico No gráfico alto Mas num contra um Tô jogando algumas vezes No gráfico muito baixo Sinto que fica com Um ping Melhor pra jogar Sabe Movimentos Ficam mais ágeis Mas Aqui em vídeos Gravando Tá normal também Jogar no gráfico ultra Quero gol do Havertz Rapaz Pode ser de pênalti Se tiver um gol de pênalti Do Havertz Tá bom também Oi Falar pra vocês Achei que ontem Ia morrer uma piada Viu Eu jurava Que ontem Iria morrer uma piada E me enganei Mas eu achei que ia É o Havertz aí Pela primeira vez Aparecendo Qual que é a finta dele Que eu nem vi É giro Ai que delícia Havertz Boa Excelente Havertz Bom Pelo menos Esse pack do Ronaldo Aí Se por acaso For vender o Ronaldo Ele já pagou Havertz Viu Como é que faz Pra ganhar coins O pessoal Pergunta bastante É isso galera Pegando cartas Em evento Vendendo Talvez dando Alguma sorte E algum pack Ou outro Vai acumulando coins Aproveita cartas Que vem em evento Pra você usar E vá pro mano É nóis E vamos lá Último É últimos lances aqui É jogo tranquilinho No adversário De um over bem menor Eu acho que com esse número Aqui que eu tô agora De over 100 Dá pra eu subir até Pra lendária Talvez Porém como falta pouco tempo Pra zerar Eu não sei se eu vou conseguir Subir a tempo não Viu Não sei se conseguirei Subir a tempo Cara Deixei o ouvido De vocês aí Tudo lascado Com esse último gol Aí E é isso galera Mano Não esperava Dar uma sorte Zaça dessa Não esperava mesmo Comenta aí Se já deu alguma sorte Esse fifim aqui E vamos agora Rapidão Para o momento Salve de hoje Só pra encerrar Aqui o vídeo Esses salves aqui Foram retirados No último vídeo Que eu postei Que foi um time Que tinha 5 icons E o pessoal não viu Então por favor Deem uma olhadinha Depois Nesse vídeo aí E os primeiros salves São para os primeiros A comentar o vídeo Salve ao Matheus Leal Ao Futebol BR Ao Samuel Vitor E também ao Thiago Marques Estamos juntos Meus irmãos O Fucinato FIFA comentou Eu também tenho 5 icons Mas seu time Já apareceu aqui Fucinato Corno Quem não viu Por gentileza Veja Beleza E também Um salve Para O Maninho Maldini Comentou Chelsea Campeão Mundial 3x0 Foi muito mais complicado Mas Ainda assim Deu bom Para quem torce Para o Chelsea Beleza Obrigadão Que veio até aqui O vídeo Se inscreva No canal Ative o sininho Se puder E quiser Vire mesmo Do canal Subiu do Boss E mano Deixa o gímedo No chat E homenagem Ao CR7 Falou Valeu Fui Tamo junto Tchau Tchau